Olá, meus amigos, vamos para a análise do jogo Bahia 0, Flamengo 1. Não foi dessa vez, Bahia até achei que jogou melhor, mas faltou efetividade. O Flamengo foi mais eficaz, o Flamengo fez o gol de cabeça com Bruno Henrique. Foi o único gol da partida e agora o Bahia vai para Rio de Janeiro em busca de um gol pelo menos. Um gol pelo menos e não tomar nenhum para que possa ir para os pênaltis. O Flamengo venceu, fora de casa, abre vantagem na Copa do Brasil, autor do gol foi Bruno Henrique. É, meus amigos, o Flamengo levou a melhor sobre o Bahia e abriu essa vantagem para uma vaga na semifinal da Copa do Brasil 2024. 1 a 0 na Arena Fonte Nova, lotada nesta quarta-feira, foi o jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. Bruno Henrique em uma das poucas oportunidades do Flamengo. O Flamengo não jogou bem, não teve oportunidades, anotou aí o único gol da noite. E os dois times voltam a se enfrentar no dia 12 de setembro, vai ser uma quinta-feira, às 21h45 no Maracanã. E o Flamengo vai jogar para um empate, para avançar na Copa do Brasil, vai jogar com regulamento embaixo dos braços. Agora tem o Brasileirão, né? O Flamengo tem compromisso no domingo agora contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Partida válida aí pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Bahia tem o Bragantino. O Flamengo com muitas dificuldades, achei que o Bahia se impôs e dentro de casa tinha que se impor mesmo. O Bahia manteve o controle da bola, teve mais volume ofensivo. Mas o Bahia não conseguiu concluir as jogadas criadas. Criava muito, só que pouco trabalhou o goleiro Matheus Cunha. O principal momento do Bahia foi nos acréscimos, quando o time se lançou de vez ao ataque e conseguiu três arremates na sequência. A pressão foi grande, mas o Flamengo conseguiu se defender bem e todas as finalizações foram bloqueadas. O Flamengo, por sua vez, só conseguiu encaixar uma boa jogada durante todo o primeiro tempo. Já perto do final da partida, Luiz Araújo abriu espaço aí pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro para trás e Gerson apareceu para finalizar. Mas a bola acabou encontrando a zaga tricolor. E o Flamengo, pouco efetivo no primeiro tempo, o Bahia até teve mais volume de jogo. E Dela Cruz foi o cara que se posicionou para a cobrança de escanteio, fez o cruzamento na medida para quem? Para Bruno Henrique, subiu mais alto que todos e cabeceou como manda o figurino para balançar as redes de Marcos Felipe. E aí o lance fez com que o Bahia fosse para cima, principalmente no segundo tempo. E até passou perto do empate, mas aí parou no goleiro Matheus Cunha. Na primeira oportunidade, Everton Ribeiro descolou aí um ótimo passe para Jean Lucas, que estava livre perto da pequena área, mas o goleiro fez uma grande defesa. Everton Ribeiro foi um dos destaques da partida. Depois, o próprio Everton Ribeiro finalizou com categoria e obrigou Matheus a fazer outra grande defesa. Só que nesse lance, o assistente assinalou impedimento, né? E aí o time do Bahia seguiu pressionando, pressionando, sem ter efetividade. Não conseguiu o gol. O Flamengo soube administrar aí todo esse cenário e saiu da Arena Fontenova com a vantagem. Foi um jogo em que se eu tivesse que escolher um vencedor, seria o Bahia. Porém, futebol não é merecimento. Futebol é bola na rede. E quem botou a bola na rede foi o Flamengo. Bahia teve muitos jogadores abaixo das possibilidades, como por exemplo o Tassiano, que até tentou, mas errou o alvo em várias ocasiões. E Everaldo também sumido dentro de campo, sumido dentro de campo, tentando ajudar defensivamente, o que não é a dele. Mas Everaldo tem que estar na área. Everaldo tem que fazer o gol. Everaldo tem que chamar a bola, tem que chamar o posicionamento ofensivo do Bahia. E não foi o que ele fez. Jean Lucas também não estava na noite dele. Gabriel Xavier falhou. Falhou. Não dá pra negar isso. Assim como o Marcos Felipe poderia ter feito coisa melhor no gol que tomou do Bruno Henrique. Mas, enfim, não dá pra culpar. Porque o Bruno Henrique foi muito feliz, subiu mais alto que o Arias, mais alto que o Gabriel Xavier. E cabeceou bem. Não dá pra dizer que foi frango do Marcos Felipe. Mas poderia ter feito algo melhor. A verdade é que o Bahia faltou efetividade nesse jogo. Cria, cria, cria. E não põe a bola no gol. Não põe a bola dentro da goleira. E aí fica difícil. Aí fica difícil. Muitos erros se verificou nessa partida. O Bahia, repito, não jogou mal. Até acho que o Bahia jogou melhor que o Flamengo. Porém, quem fez o gol levou a vantagem. E agora o Flamengo vai para o Maracanã. Ao lado da sua torcida, precisando apenas de um empate. Vantagem pequena? Pois eu acho que é uma grande vantagem para o time carioca. Por quê? Primeiro, porque joga no seu estádio. Ao lado da sua torcida. E segundo, porque em jogo de gigantes como esse, Flamengo e Bahia, dois times que estão na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro, tudo pode acontecer. Não está proibido do Bahia vencer o jogo. Não. O Bahia até pode vencer o jogo 1x0, 2x1 e levar para os pênaltis. Pode vencer de dois? Pode. Mas é muito complicado. É muito difícil. Do outro lado, tem um time com jogadores qualificados e um treinador estratégico que se chama Tite. Rogério Senna vai ter que ousar. Rogério Senna vai ter que se lançar para o ataque, porque empate não serve. Rogério Senna vai ter que jogar mais do que jogou hoje. O Bahia vai ter que jogar mais do que jogou hoje. e alguns jogadores vão ter que encontrar o seu futebol. Eu, particularmente, iria com o ataque formado por Lúcio Rodrigues e o Ademir. Se o Biel estiver recuperado, botaria o Biel. Porque de nada adianta ficar com esse joguinho de bola para trás, bola para o lado. Não. Tem que ousar. Tem que ser objetivo. Tem que ser mais intenso. E tem que botar a bola no fundo da rede. Para isso, tem que chutar. E chutar com pontaria. Finalizações. É o que o Rogério Senna tem que treinar até a próxima partida, de volta contra o Flamengo. Quero saber a sua opinião. Quem foi o craque da partida? E quem foi o perna de pau? Dá para escolher vários, hein? Dá para escolher vários. A todos, muito obrigado. Joinha sempre. Te inscreve se não for inscrito neste canal. Beijo no coração. E fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até a próxima ‫ Obrigado.